Fala, galerinha! Vamos continuar a ver, então, mais um pouquinho de reino plantê, que é o reino das plantas. Então, como a gente já vinha conversando, né, nós temos os cinco reinos da vida. E aí, reino monera, né, que são basicamente as bactérias, serofícias, arqueobactérias, que são procariontes. E nós temos todo o resto, os outros quatro reinos que são eucariontes. Já vimos reino protista, formado por produtos usuários e também por algas. Reino funghi, que são os fungos. E agora nós vamos ver a segunda parte do reino plantê, tá bom? Pra quem não assistiu ainda a primeira parte, vale assistir. A primeira parte que é sobre brióptas e pteridóptas. Agora nós vamos pra parte dois, que é gimnosfermas e angiosfermas, tá? Lembrando que todas as plantas, elas têm essas características. Em relação ao tipo de célula, elas são eucariontes. E em relação à organização celular, são todas pluricelulares, tá? Então, não existe planta unicelular. Lembre-se que a plantinha mais simples, que são as brióptas, são pluricelulares. E também todo mundo é autotrófico, tá? Todo mundo produz seu próprio alimento e faz fotossíntese. Em relação à classificação, nós já vimos esse primeiro grupo aqui, que são as criptógamas, que são aquelas que não apresentam sementes. São as brióptas, musgos, né? E hepáticas. E as pteridóptas, samambaias e aventas. Característica marcante do grupo é que elas dependem da água pra se reproduzir. Porque elas vão ter aquelas gametas, o anterozoide e a osfera. E o anterozoide, ele tem que ir nadando pelas gotículas de água presentes na atmosfera pra encontrar a osfera. Então, como ele tem que nadar, elas dependem da água pra que a reprodução aconteça, tá? Elas dependem que esse anterozoide chegue até a osfera, ok? Uma diferença entre elas, que eu lembrando, é que as brióptas, elas são muito pequenininhas porque elas não apresentam vasos condutores de seiva. Enquanto as pteridóptas, elas já conseguem atingir um tamanho maior porque elas vão apresentar esses vasos condutores, chilema e phloema, que transportam água e saído, água e açúcares dentro do vegetal, tá? E aí, na videoaula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre esse segundo grupo aqui, ó. As fanerógamas, que são as gimnospermas e as angiospermas. Aqui, pra vocês terem uma ideia de quem são, né? Brióptas, pteridóptas, gimnospermas e angiospermas. Vamos começar com as gimnospermas, né? Quando a gente pensa em gimnosperma, a gente lembra de Natal, né? Os pinheiros, né? Então, nós temos aqui uma imagem de uma araucária, que é o pinheiro do Paraná. E também os pinheiros mesmo, aquele pinheiro de Natal, né? Essas são as gimnospermas. Falando em gimnosperma, a gente vai lembrar de pinheiro, ok? Aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, que a galera usa pra decorar, é o vídeo de Natal, né? Isso aqui é a pinha, a estrutura reprodutiva da planta. Olha, essa daqui tem no IEF, galera. É uma cica, né? Cica dáce. A cica também é uma gimnosperma. Tem lá no IEF. A gente tem três no IEF. Olha que bonita. Inclusive, eu tenho uma aqui em casa, que é uma filhinha de uma lá do IEF. Olha, essa daqui são as sequoias gigantes da Califórnia. Olha a quantidade de pessoas. Precisa ir de umas 20 pessoas pra conseguir dar uma volta completa na árvore. Ela é muito grande, olha. Olha isso, gente. Que coisa mais louca, né? Olha, comparado com a casinha. Não parece que a casinha é feita com esses bloquinhos de criança brincar? Perto da árvore. Olha que coisa maluca. Ela é muito grande, né? Aqui no Brasil, nós não temos uma dessa. Gigantesca, né? Porque ela é uma sequoia gigante da Califórnia, não no Brasil. E mais, nós temos como representante, como eu falei, a Araucária, que é o Pinheiro do Paraná. Então, no caso das Araucárias, das Gimnospermas, né? Os representantes são os Pinheiros. Do mesmo jeito que quando a gente fala em Briópto, vocês vão lembrar de Musgo. Falando em Teridópto, vocês vão lembrar de Tamambaia. Falou de Gimnosperma, vocês lembram de Pinheiro, ok? E aí, no caso aqui, o Esporópto é a geração duradoura. Isso já vinha acontecendo desde as Pteridóptas, ok? Vão apresentar sementes. É o primeiro grupo a apresentar semente, pessoal. E qual que é a vantagem de ter semente? Por que semente é um troço importante para a planta? Porque a semente, ela é formada a partir do momento que existe a fecundação. Vamos dar uma recapitulada no vídeo anterior? Nas Brióptas e Pteridóptas, o gameta masculino, ele tinha que ir nadando até chegar no gameta feminino. Fecundou, começa a nascer uma plantinha. Assim, preste atenção. Fecundou, começa a nascer uma plantinha. Imediatamente. Fecundou, já começa a nascer uma plantinha. Essa plantinha, ela vai se nutrir do quê? Da própria, do próprio gametópto, né? Da própria estrutura que está mantendo ela. E também, não existe dispersão. Então, essa plantinha, ela não consegue ir para longe. Não consegue conquistar território, né? Ela vai germinar imediatamente. Ela vai começar a crescer imediatamente. Se o ambiente não estiver lá muito favorável, azar dela. Agora, nós temos a semente aparecendo. A vantagem da semente, são várias. Primeiras, o embrião, que é o que vai originar uma nova planta, ele está dentro da semente. O que que isso significa? Que, se o ambiente não estiver favorável, ela pode ficar ali adormecida por um tempo, né? No caso das gimnospermas, por exemplo, existem embriões que ficam ativos, né? Mas em estado de dormência, dentro da semente, por mais de década, pessoal. Então, ela consegue ficar ali adormecida para germinar no momento mais vantajoso, né? Então, não precisa germinar imediatamente. Ela vai se nutrir da própria semente. E, além disso, existe a capacidade de dispersão. Ou seja, a planta filha, ela ir para longe da planta mãe e conquistar um território novo. Galera que gosta de jogar em jogo de estratégia, né? Seja de tabuleiro, seja de celular. Sabe que conquistar território nesses jogos é importante. Para as plantas, também é importante conquistar território. Quanto mais territórios conquistados, melhor. Maior a chance de sobrevivência da espécie. Maior a chance de sobrevivência do grupo, né? Então, essa semente sendo dispersada para longe da planta mãe, ela é uma vantagem. Além disso, a planta filha, quando ela cai longe da planta mãe, ela não vai começar a competir com a planta mãe por nutrientes do solo, por água do solo, né? Então, a semente, ela é uma vantagem imensa. Imensa. Além disso, pessoal, eu tenho o surgimento do grão de pólen, que é outra estrutura importantíssima. Por que o grão de pólen é tão importante? Porque o gameta masculino, ele está dentro desse grão de pólen. Então, não precisa mais nadar. O gameta masculino não tem mais nadar até o feminino. Ele está dentro do grão de pólen, tá? Então, ele vai ser levado para a estrutura feminina de outra forma. No caso das diminosfermas, as sementes, elas são nuas. Isso significa que não existe fruto ainda. E o pólen, ele não vai estar em uma flor. Porque a diminosferma não tem flor, tá? A aquisição evolutiva desse grupo é a semente. Então, quem vai produzir o grão de pólen são essas estruturas aqui, ó. As pinhas, ok? Que não são lá muito atrativas para animais, por exemplo. Então, no caso das diminosfermas, o grão de pólen, ele vai voando até a estrutura feminina. Tá bom? Então, a reprodução acontece por meio dessas pinhas. Essas pinhas, elas também recebem o nome de estróbilos. E eu tenho as sementes, né? No caso, o pinhão. Quem já comeu pinhão, vende no mercado, né? Já vi em alguns mercados aqui em Santarém. O pinhão, ele é a semente da diminosferma. Cuidado, que às vezes a gente erra, né? Ele fala que é um fruto e não é. Que diminosferma não tem fruto, tá bom? É a semente. E as pinhas, aqui, ó. Eu tenho o estróbilo masculino e aqui o estróbilo feminino. O feminino é esse mais abertinho. O masculino, ele é mais fechadinho. E eles que vão produzir o grão de pólen, tá? Aqui outro exemplo de estróbilo. Então, como é que funciona a reprodução dessas plantas? É muito tranquilo, pessoal. Eu tenho a planta mãe e aí, ó, eu tenho aqui, ó, os estróbilos masculinos e femininos. Os estróbilos masculinos, eles vão produzir o grão de pólen. O gameta masculino vai estar dentro do grão de pólen. Ele vai voando até a estrutura feminina. O estróbilo feminino. Ali vai acontecer a fecundação. Só que aí a grande sacada do negócio é que vai acontecer essa fecundação e aí vai formar um embrião. Só que não vai formar um embrião sozinho. Ele vai estar envolto por uma semente, ok? Aí essa semente cai no ambiente, que no caso aqui é o pinhão. Então, dentro da semente tem um embrião, tá, galera? Pra quem não sabe disso, poxa, acho que desde criancinha vocês plantavam feijão no algodão, né? O feijão é uma semente. Por que ele germina e gera uma plantinha? Porque dentro do feijão tem um embrião, tá? Um embrião de planta. E aqui, então, dentro do pinhão, que é a semente das gimnosfermas, eu tenho um embrião de gimnosferma, de pinheiro. Que cai no ambiente e germina, ou seja, brota e forma uma plantinha nova, tá bom? Então, basicamente é isso. Os pinheiros, eles têm estruturas masculinas e femininas. Produzem o grão de pólen. Dentro do grão de pólen tem o gameta masculino. Ele vai voando até atingir o gameta feminino, ok? E aí, ali acontece a fecundação e forma uma semente com um embriãozinho dentro. que cai no ambiente e germina numa nova planta. Beleza? A aquisição evolutiva é importantíssima para esse grupo. As aquisições, então, o grão de pólen. Então, agora com o grão de pólen, não precisa mais o masculino nadar até o feminino, né? Então, agora eu tenho a conquista territorial. Essa planta, ela já consegue ir em locais mais secos, com menos umidade. Porque ela não depende mais de uma alta taxa de umidade relativa do ar para que o gameta nade, né? Não existe mais isso. E também a semente, que tem aquelas vantagens que eu já falei para vocês, né? Ela não precisa germinar imediatamente, somente se o ambiente estiver viável. Ela vai cair longe da planta mãe, ela vai ser dispersada para longe da planta mãe. Permitindo a conquista de territórios pela espécie. E também, ela não vai competir com a planta mãe por nutrientes do solo. Ok? Aqui, né? O estróbilo. Aqui dentro é que tem os pinhões, tá, galera? Após a fecundação acontecer. Aqui, ó. Olha que bonito que fica. Os pinhões. Lembrando que o pinhão é a semente. Sabe que o pinhão, ele é uma comida muito típica da região sul do Brasil. E aí, em época de festa junina, por exemplo, é muito comum cozinhar o pinhão e comer esse pinhão cozido, né? Falando em festa junina, lembrei de uma bela canção. Uma bela canção de festa junina, que é a seguinte. Giminosperma, iaia. Nunca põe fruto, ioiô. O vento é que vai polinizar. O pinhão é a semente, mas a pinha não é flor. Giminosperma, iaia. Nunca põe fruto, ioiô. O vento é que vai polinizar. O pinhão é a semente, mas a pinha não é flor. Linda, né? É isso aí, galera. Vamos lá. E o último grupo, angiospermas. Angiospermas, angiospermas. Aquele grupo que conquistou todo o planeta. Ambiente terrestre, você acha angiospermo. Ambiente aquático, você acha angiospermo. Ambiente aquático continental, água doce, tem. Água salgada, tem. Água salobra, tem. Ambiente terrestre, úmido, tem. Seco, tem. Frio, tem. Quente, tem. Elas estão em todos os lugares do planeta. Apresentando as mais variadas formas. É o grupo mais bem sucedido dentre as plantas. Mas o que causou essa vantagem adaptativa? Essa vantagem evolutiva? O que faz com que essas plantas tenham conquistado o ambiente todo? Todo o planeta. O que elas têm de bom que as outras não têm? E aí? Isso. É a presença de duas estruturas que fizeram muita diferença. A presença de flores e a presença de frutos. Quando a gente pensa no sucesso evolutivo das angiospermas, no sucesso adaptativo das angiospermas, a gente precisa lembrar dessas duas estruturas. Flores e frutos. Olha que coisa mais linda. Pra mim, essa é uma das flores mais bonitas que tem na natureza. Que é a flor do maracujá. Maravilhosa, né? Flor, né? Lindíssima. Fruto, né? Por que o fruto e a flor são estruturas tão importantes, né? Bom, o fruto. O fruto, ele permite que a semente fique dentro dele. Como assim, professora? Quer dizer que tudo que tem semente dentro é fruto? É exatamente isso que eu tô falando. Tá, então quer dizer que o laranja é fruto. Isso. Melancia é fruto. Isso. Abóbora é fruto? Sim. Tomate é fruto? Sim. Tudo que tiver semente dentro é fruto, tá, galera? Tudo, 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 tudo. Tá bom? E... Só que nem todos os frutos têm semente dentro, tá? Por exemplo, a gente tem a banana que não tem. Bom, já já a gente fala sobre isso. Mas qual que é a grande vantagem do fruto, né? Por que que ela permitiu que as angiospermas conquistassem o ambiente terrestre todo? Terrestre, eu quero dizer, é o planeta Terra todo, né? O fruto, gente, ele vai ter a semente dentro, como eu falei. E lembrem que a semente, ela contém um embrião dentro dela, né? Então, nós temos frutos que são atrativos, que são adocicados, que aí o animal, ele vai pegar esse fruto e vai levar pra longe, né? Vai levar pra casinha dele. Ou então, ele vai pegar esse fruto, vai comer esse fruto, vai ingerir as sementes e vai fazer o seu cocôzinho daqui uns dias longe dessa árvore, né? Então, o fruto, ele permite a dispersão da semente, que a semente seja lançada pra muito longe. Às vezes, quilômetros de distância da árvore mãe. E isso é muito importante pra conquista territorial. Lembra que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Então, essa é uma característica importantíssima. Agora, todos os frutos, eles são docinhos, né? Não, mas existem frutos que têm outras estratégias adaptativas, né? Por exemplo, existem frutos que grudam no pelo dos animais, né? É o caso, por exemplo, do fruto da grama, né? A grama, ela tem aquele carrapicho que gruda na roupa. Quem já foi ao meio do marco, sabe disso. Aquilo é fruto da grama, tá? Então, por aí, quer dizer que grama também é angiosperma? Exatamente, galera. Nós temos as brioptas, que são os musgos. As pteridoptas, samambaia. Nós temos as diminospermas, pinheiro. O resto são plantas que dão flores e frutos. E aí, são angiospermas, tá bom? Então, todo o resto vai ser angiosperma. É que a gente, às vezes, fala em angiosperma e pensa em fruta, necessariamente. Florzona, né? Mas, às vezes, são frutos mais simples, são flores mais simples, tá? Mas, grama é uma angiosperma. Roseira é uma angiosperma, tá? Basicamente, a regra é, o que não for pinheiro, o que não for sarombaia-vento, o que não for musgo, é angiosperma, ok? Ó, a dispersão da semente, ela pode se dar pelo ar, ela pode se dar por animais, ela pode se dar pela água, né? Existem várias formas de ocorrer essa dispersão das sementes, né? Como eu falei pra vocês, flores e frutos são as vantagens adaptativas, né? As novidades evolutivas. Bom, e a flor, professora? Você já falou do fruto, mas e a flor? Por que que a flor é esse, tudo isso, né? Toda, toda essa coisa, né? Porque a flor, gente, ela é normalmente chamativa, ela é atrativa. E aí, os animais, eles vão até as flores por algum motivo. Que eles se sentiram atraídos por ela, seja pelo cheiro, pelo sabor, pela coloração, né? Pelo formato, alguma coisa atrai. E aí, esses animais, aves, insetos, eles vão ficar cheios de grão de pólen. E aí, quando eles vão pra outra flor, eles vão levar o grão de pólen de uma flor pra outra. E lembra que o grão de pólen tem o gameto masculino dentro dele? Então, no caso das gimnospermas, elas defendiam que o vento levasse esse grão de pólen. Então, precisava produzir muito grão de pólen, pra hora que bater o vento, garantir que algum chegue, né? Agora, nós temos essa parceria com os animais, que vão carregar o grão de pólen de uma flor pra outra, né? E aí, essas estruturas, então, são as grandes estruturas que permitiram o sucesso adaptativo desse grupo. Aqui, a estrutura de uma flor. No caso, essa flor, gente, é uma flor hermafrodita, tá? Que não tem, que tem, na verdade, tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Mas nem todas as flores são hermafroditas, tá? Nós temos flores hermafroditas, mas nós temos flores que tem o sexo separado. Essa estrutura aqui, ó, ela é a estrutura feminina. Ela é chamada de gineceu. Gineceu, portanto, a estrutura feminina. Ela vai ser formada aqui pelo estigma, que é essa aberturazinha aqui, é aqui que o grão de pólen vai chegar. Estilete aqui, esse canal. E aqui, o ovário. O ovário contém o óvulo dentro, ok? E aqui nós temos a estrutura masculina, a antera e o filete. A antera vai produzir o grão de pólen. É muito simples, o grão de pólen, ele vai chegar até a estrutura feminina, vai se desenvolver até chegar aqui no óvulo. E aí, acontece a fecundação. Aconteceu a fecundação, vai formar a semente. E aí, gente, quando a fecundação acontece e vai formar a semente, o ovário, ele começa a crescer e se desenvolver. Esse ovário é que vai dar origem aos frutos. Olha que coisa mais linda, pessoal. Então, vejam. Eu tenho aqui na antera, que é a estrutura masculina, a formação do grão de pólen. Ele chega até aqui, a estrutura feminina. Chega voando, chega por meio de animais que carreiam, né? Ele chega. E aí, ele vai se desenvolver, a estrutura chamada tubo polínico, que é o gameta masculino, até o óvulo. Fecundou. Quando acontece a fecundação, vai dar origem à semente. E aí, as pétalas caem, o ovário se desenvolve e dá origem ao fruto com semente dentro, pessoal. Quer dizer, então, que todo fruto, um dia, já foi uma flor. Olha que coisa mais maravilhosa, tá? E planta, e frutos sem semente, professora? Por exemplo, a banana. São frutos que se desenvolvem. O ovário se desenvolve sem que haja a fecundação, tá? Toque o ciclo de vida de novo, né? Então, eu tenho a estrutura masculina produzindo grão de pólen. Grão de pólen vai chegar até a estrutura feminina, vai formar o tubo polínico, vai encontrar os óvulos, vai formar a semente. Quando isso acontece, eu tenho o ovário crescendo e dando origem a frutos com semente dentro. Esse fruto, ele vai ser dispersado, vai cair no ambiente, vai liberar essas sementes, que vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Maravilhoso, né, pessoal? Então, aqui, pessoal, eu tenho o cladograma das plantas. Então, eu tenho esses quatro grupos, brióptas, peridóptas, diminosfermas e angiosfermas, tá? O cladograma é como se fosse a árvore evolutiva, digamos, né? Das plantas, no caso. E aí, nós temos aqui o surgimento dos vasos condutores. Significa que todo mundo que vem depois dessa característica vai ter vasos condutores. Então, ó, a gente parte daqui do início, ó, pensa que a setinha do mouse é como se fosse um carrinho, tá? Então, aí ela vem, ó, tem vasos condutores? Não. Então, a gente vem pra cá, ó, brióptas. Sim, tem vasos condutores. Aí, a gente vem pra cá, ó, pode ser peridópta, pode ser diminosferma, pode ser angiosferma, tá? A semente, ela surge aqui. Então, veja que as pteridóptas, ó, pra eu chegar nas pteridóptas, eu passo pelos vasos condutores, mas não passo pela semente. Já pra chegar nas diminui as angiosfermas, ó, eu passo pelos vasos condutores e, obrigatoriamente, eu tenho que passar também pela semente. Significa que esses dois têm semente. E somente a angiosferma vai ter flores e frutos. Falando em fruto, né, como eu falei pra vocês, os frutos, eles são o ovário desenvolvido, né? Nós temos alguns frutos, que nós chamamos de frutos, que não são frutos verdadeiros, né? Então, nós temos as infrutescências. Infrutescência é quando eu tenho um montão de frutos juntos. É o caso da uva, por exemplo, né? Cada uva é um fruto, um cacho de uva é uma infrutescência. Esse é bem óbvio, tem outros que são menos óbvios, né? É o caso, por exemplo, da mora. Nós temos os frutos partenocárpicos, que são aqueles que, quando ocorre o desenvolvimento do ovário, sem que haja fecundação. É o caso da banana. E nós temos os pseudofrutos, que são os falsos frutos, né? Que são aqueles que não são frutos verdadeiros. É o caso, por exemplo, do abacaxi e do morango. Cada pedacinho, gente, é um fruto, tá? E aí, eles se fundiram e ficaram uma coisa que a gente chama de um fruto único. Mas, na verdade, não é. Eles são a união de vários frutinhos. O que o caju está fazendo aqui, né? Porque o caju, ele não é um fruto. O fruto é a castanha. O caju, ele é o pedúnculo, né? É como se fosse o cabinho. Então, ele é um falso fruto. Aí, mas por que a castanha não é, né? Por que isso? Por que ele fez isso? Porque vamos combinar que a castanha não é lá muito atrativa, né? Visualmente. Então, esse pedúnculo bonito, vermelho, né? Cheiroso, é muito mais atrativo. Mas é um falso fruto. Vamos fazer alguns exercícios pra ver se... Então, vamos lá. Vamos lá. O quadro abaixo mostra algumas características que podem ou não estar presentes nos grupos vegetais. O sinal indica a presença de característica. O sinal mais, né? E o sinal menos a ausência de característica. A sinal é a alternativa correta. Então, vamos lá. Alternativa A. Tecido condutor. Briófitas tem. Briófitas tem tecido condutor? Não, né? Presença de óvulo. Briófitas não tem. Pteridófitas não tem. Giminosperma tem. E angiosperma tem. É, parece correto, né, pessoal? Vamos ver as demais aqui. Ovário. Briófita não tem. Pteridófita não tem. Giminosperma tem. Não, giminosperma não tem, né? Porque giminosperma não vai ter fruto. Semente. Briófita não tem. Pteridófita tem. Não, pteridófita não tem semente. Fruto, briófita não tem. Pteridófita não tem. Giminosperma tem. Não, giminosperma não tem fruto. Então, correta a alternativa B. Dois. A respeito das plantas, assinale a alternativa correta. A. Organismos quimiosintetizantes microscópicos fazem parte desse grupo? Não, né, galera? Imagina. São sempre multicelulares e fotossintetizantes. Pteridófita, lembra que pteridófita são as samambaias, são totalmente adaptadas a ambientes terrestres e secos. Não, imagina, né? Pteridófita dependem da água para reprodução. Flor e fruto estão presentes no grupo das gimnospermas e angiospermas? Não, flor e fruto somente angiosperma. Musgos e hepáticas são exemplos de pteridófitas? Não, musgos são briófitas. Hepáticas são briófitas. Briófitas são dependentes de ambientes úmidos para reprodução. Correto, alternativa E. E a última, né? Ao caminhar pela sua cidade, um estudante do ensino médio observou as seguintes plantas. Musgo, samambaia, pinheiro, goiabeira e pé amarelo. Musgo, briófita. Samambaia, pteridófita. Pinheiro, gimnosperma. Goiabeira e pé amarelo. Então, nós temos um representante de briófita, uma de pteridófita, uma de gimnosperma e duas de angiosperma. Então, após analisá-las, fez as afirmações abaixo. Assinale a alternativa com a opção correta, né? Ah, apenas uma dessas plantas não apresenta raiz, caule e folhas diferenciadas. Não, é, sim, né, galera? Porque, é, raiz, caule e folha diferenciada é característica de briófita, né? Então, essa parece correta. Vamos ver as outras. Apenas duas dessas plantas não apresentam tecidos condutores de seiva. Na verdade, apenas uma, né? Que é o musgo, essa mamáia já tem. C. Apenas duas dessas plantas apresentam sementes. Não, três apresentam sementes. O pinheiro, a goiabeira e o ipê amarelo. Apenas duas dessas plantas apresentam processos de polinização. Não, o grão de pólen surge com a gimnosperma, né? Então, o pinheiro tem grão de pólen, a goiabeira tem e o ipê tem. Então, são três. Apenas uma dessas plantas apresenta fruto? Não, né? Todas as angiospermas apresentam fruto. Então, a goiabeira tem fruto e o ipê amarelo também tem fruto. Portanto, a correta é a alternativa A, como a gente havia falado, né? As briotas, elas não apresentam raiz, caule e folhas, né? Diferenciadas. Elas vão apresentar o risoide, cauloide, filoide, né? São pequenas folhas, pequenas raízes e pequenos caules. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. E é isso. Bons estudos e até a próxima.